Eu tava lendo aqui no chat agora, enquanto eu tava falando da Abadjad, falando do problema da Abadjad aí do Rian Oliveira, que teve um problema, a moto do pai dele está com problemas, e aí eu vou comentar um comentário que eu vi aqui no chat que ocorre, que eu já li esse mesmo comentário, não da mesma pessoa, mas esse comentário de algumas pessoas nos posts de alguns vídeos da Abadjad, que eu tenho feito, e é um senso comum, e é um senso comum muito equivocado, e que eu espero que eu fazendo esse corte aqui, as pessoas de uma vez por todas entendam que não é 0 ou 1, 1 ou 0, 0 ou 1, 1 ou 0, não é 8 ou 80, existe um gradiente de situações, Um inscrito que eu não vou dizer o nome, ele comentou aqui no chat, agora, há pouco, não tem o que tropicalizar, ele tá falando sobre a Abadjad, tá? Alguém falou, ah, o problema da tropicalização e tal, aí esse inscrito fez esse comentário infeliz, não tem o que tropicalizar, Mumbai na Índia é mais tropical que aqui, por exemplo, Vou repetir, não tem o que tropicalizar, Mumbai na Índia é mais tropical que aqui, por exemplo Você vê a mente da pessoa, ela acha que é uma questão de, a moto, vamos lá, sabe como é que essa pessoa imagina? Tropicalizar, quando a moto chega aqui no Brasil, eles tiram da caixa e botam lá pra tomar um sol Pronto, tá tropicalizada Ou então bota algumas cores, sei lá, um selinho assim, tropicalizada Ou então abre a caixa e deixa lá tomando um sol aqui do Brasil, pronto, tropicalizou Ou então vem alguma pessoa e fala assim, tropicaliza Cabeça das pessoas, tropicalizar é isso, né? Ou é um nome É um nome bonito pra chegar no Brasil Acredita que é uma regionalização baseada no nome tropical E aí o André Maratini, que é um administrador aqui do chat Meu amigo querido, ele respondeu assim Esse motor da Dominar tem alta taxa de combustão, ou seja, alta taxa de compressão E nisso, as três velas ajudam, pois três frentes de chama E assim, precisa de menos pontos de ignição para ter um desempenho Mas a nossa gasolina é complicada E aí eu vou explicar pra esse inscrito E pra outras pessoas que também acham que tropicalizar é um nome bonito É um nome quando chega num país quente É só abrir e botar uma marquinha de fita E deixar tomando sol pra ficar bem brasileiro mesmo, né? E fazer wax, Brazilian wax Deixar a moto com Brazilian wax E aí é o seguinte, amiguinhos que acham que tropicalizar é um nome bonito Ou então é uma marquinha, uma fitinha, tomar um sol E acha que Mumbai, pelo fato de ser mais quente que o Brasil Tá tudo certo, tá safe Não tem problema, tá tudo igual Eu vou dizer, galera, presta atenção Nossa gasolina não é igual a gasolina de Mumbai Não é igual a gasolina da Índia Sequer é igual a gasolina de um país vizinho, que é o Paraguai Se vocês forem no Paraguai colocar gasolina na moto de vocês A gasolina, ela é muito melhor do que a nossa É uma gasolina que tem mais octanagem É uma gasolina que você vai economizar Se você for na Argentina Que é um país também vizinho ao nosso Você vai colocar a gasolina lá da Argentina E a sua moto, ela vai render mais Ela vai ser mais econômica do que a nossa gasolina Porque a nossa gasolina, ela tem especificidades Que outras gasolinas não têm E essas especificidades da nossa gasolina Ela pode gerar num motor de alta compressão Pode gerar uma baixa performance Em alguns motores, a exemplo dos motores da Royal Todos gera pré-detonação Então se você for com o motor Royal Para a Argentina ou para o Paraguai Países vizinhos ao nosso Você vai ter uma performance muito melhor Motores Royal vão trabalhar melhor Vão trabalhar numa temperatura menor Mesmo com a temperatura alta Se você fizer uma comparação 40 graus no Paraguai 40 graus no Brasil 40 graus no Paraguai Com a gasolina paraguaia O motor vai estar trabalhando com a temperatura Menor do que com 40 graus E a gasolina brasileira É diferente Porque um motor com a estequiometria equivocada Com a nossa gasolina Esse motor vai gerar pré-detonação E ele vai superaquecer Então por isso Que não adianta você achar que tropicalização É só olhar a temperatura ambiente Não é como eu falei Não é como eu falei Zero ou um Um ou zero Existe um gradiente de situações Que fazem com que uma moto Ela tenha um desempenho E até mesmo problemas técnicos Que lá em Mumbai ela não terá E no Brasil ela terá Mesmo que esteja com gasolina E a 40 graus De temperatura ambiente Então Repito Se lá em Mumbai A pessoa Colocar uma gasolina 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 Ponto Não é só que é uma gasolina indiana E coloque a 40 graus Celsius E venha para cá para o Brasil Coloque gasolina brasileira A 40 graus Celsius Dependendo da moto Dependendo E aí vem o gradiente Dependendo da estequiometria Dependendo da parametrização Ou Tropicalização Desta moto Elas terão performances diferentes Uma terá mais consumo A outra Vai consumir menos Uma terá Pré-detonação A outra não terá Uma vai ter problemas mecânicos E a outra não terá Porque a tropicalização Não é colocar a moto Com a fitinha E fazer o Brazilian X E ter a temperatura brasileira Isso não é tropicalização Tropicalização É uma parametrização Dessa motocicleta Para aceitar o combustível Não somente o combustível Como suspensões Às vezes Itens de segurança Que países Daqui E de Daqui dessa região Tropical Exigem Então quando se fala Tropicalizar É um termo É um termo Bem É É Chulo Digamos assim É um termo Simplificado Bem simplificado Mesmo Para poder dizer Que esta moto Ela está Parametrizada Para a legislação Brasileira Ou seja Legislação De trânsito De trânsito Com itens De legislação Que a legislação Brasileira exige Itens de sinalização Itens quaisquer Ela está Parametrizada Para os índices De emissões de gases Poluentes E ruído Do Brasil Ela está Em alguns casos Parametrizada Para aceitar O nosso piso Pode ser Uma motocicleta Pode ser Um carro O que ocorre Muito São os carros Por exemplo Alguns carros Europeus Quando vem Para cá Eles são Tropicalizados Com Um reforço Na suspensão Ou Alguma Modificação Na suspensão Vocês Verem Que tropicalização Não se Resume Somente Na questão Da estequiometria Ou seja Misturar Combustível Pode ser Uma questão Estrutural Do carro Porque O piso De uma rodovia De uma autoestrada Europeia Ou De uma cidade Europeia É diferente Do piso De uma cidade Brasileira Então você vai Pegar um carro Por exemplo Você vai pegar Um Os carros Da Citroën Do início Dos anos 2000 Ou dos anos 90 Aqueles carros Bem baixinhos Tiveram Muitos problemas A Citroën Teve muito Problema No início Dos anos 2000 Final dos anos 90 Sabe por que? Porque os carros Davam Pré-detonação Citroën Teve muito Gente Muito problema Quem Tinha um Citroën No início Dos anos 2000 Sabia A bomba Que comprou Mas não Porque o carro Era ruim Mas aqui No Brasil Esses carros Simplesmente Não funcionavam Com a gasolina Brasileira E a Citroën Quase Foi abaixo Aqui no Brasil Porque sofria processo Porque os caras Sequer pensaram Apagar a gasolina Do lado do Brasil É uma porcaria Esses carros Não foram feitos Para isso Ou seja Os caras Não tropicalizaram Esse carro direito Então de uma vez Por todas Eu falo Aqui para vocês Tropicalizar Não é uma coisa Zero ou um Não é Tirar da caixa Botar um biquíni Fitinha Fazer o Brazilian X Deixar lisinho Lá a moto E Tomar sol Não é isso Tá bom Então quando a gente Fala de Bajad Essas motos A gente entende Que elas foram Tropicalizadas Porque a Bajad Eu entendo Que a Bajad Ela deve ter feito Um trabalho De adequação Dessas motos Aqui para o Brasil Para não correr o risco Que a Royal Passou aí Três anos Sem tropicalizar As motos Sequer Sem fazer A estequiometria Adequada Tá bom Então que fique claro Para todo mundo O que é tropicalizar Um veículo Eu estou falando aqui De uma forma Muito simplificada Se eu trouxesse um engenheiro Ele ia explicar Com termos mais técnicos Mas é basicamente isso Então tirem da cabeça A questão somente Da temperatura no ambiente Isso não tem nada a ver Não é só isso É um conjunto De parâmetros Que faz Com que um veículo Ele deva ser Tropicalizado Para poder operar De forma adequada Aqui no Brasil Que faz Com que um veículo Que faz Com que um veículo Que faz